Cara, tudo bem? Viário em que é rasqueira? Isso é novo! Ah, já reparei! Ah, isso é novo! Eu adoro essa parte. Aqui é o Carrasqueira, próximo ao Setúbal. Então, os pesquisadores têm aqui as vozes. Quando a tia está abaixo, parece assim. Parece muito bom. Quando a tia está abaixo, pode ir até aqui, até o top. Veja as diferenças dos tiais. O nível da água. É bem legal. Veja a marca lá. É um lugar muito legal. Ficou por humanos. Sempre mantendo tudo isso na árvore. Isso é tudo feito de árvore. É um pierre feito de árvore. Eles renovaram. Eu tenho um vídeo no canal. Você pode ver como era antes. Mas agora eles renovaram. Eu vim aqui com minha esposa para mostrar esse lugar lindo. Você gostou desse lugar? Você gostou do sol? Estamos em dezembro. Amanhã é Natal. Você gostou? Ah! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! So, os pesquisadores têm essas barraques. Um, pequenas casas. Ah! 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 Olha isso! Ei! E tudo isso que você pode ver é um natural um protetido um . . . A CIDADE NO BRASIL e imagino que eu vou cair você vai fazer o seu silêncio? não é muito forte então não vai lá não vai lá você sabe? sim, diga melhor não vai pessoal, não vai lá sim, mas vai lá não vai lá lá você vai lá seu amigo fugiu de você sim, mas eu vou fazer uma foto olha aquele grande bairro lá onde? em frente de você onde? lá em frente de você ok, obrigado e aí então o que é? O que é isso? é moleque olha lá é legal o que restou na barriga? você, da missão e o que restou A gente tem um clube Oh, um bom voo Então, aqui, você pode ver a Palmeira, lá, e a Ahabida, as montanhas All of this it's beautiful 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 birds Beautiful Birds are there Birds are there Birds are there? Birds? Yeah So many birds Little bird Legenda Adriana Zanotto